Para mim foi bom demais. Bom demais, porque quando eu precisei, estava no ponto. Muita gente falava, você não vai conseguir, que nós tentemos e não conseguimos. Mas isso aí é um banco, já chama banco do povo. É um banco do povo, é um banco que ai ajudar, né? E o que eu estava mais preocupado, minha cabeça agora está fria. O pontinho no pontinho deu a colher e precisou do banco, estou junto com ele, junto comigo. Logo, logo já estou acabando de pagar a chimpécia que eu fiz. Já estou encaixando em outro e o outro vai ser um pouquinho mais alto. Eu sei que vai liberar para o Ceará. Eu trabalhava com um ano de venda de pastel com a minha colega e hoje eu resolvi trabalhar por conta própria. E eu estou montando o meu próprio negócio. Eu chego a vender uns 50 pastel. Eu pretendo fazer, comprar um tacho elétrico. Eu tenho um tacho de gás. E gás consome muito e elétrico já é mais fácil. Estou começando a trabalhar com hortaliça e estou precisando agora fazer parte da irrigação. Estou fazendo um empréstimo para, graças a Deus, vai conseguir fazer essa irrigação para mim. Meu trabalho é mais em casa. Eu tinha uma lojinha, depois da pandemia eu acabei fechando. E aí acabo fazendo meus trabalhos todos em casa. Tenho bastante encomenda. Aí eu tenho um estoque, mais ou menos, que dá para mim estar fazendo alguma coisa. E eu peguei esse empréstimo para fortalecer o estoque que eu tenho para o fim do ano. Olá, vocês solidários e solidárias que estão acompanhando mais um Vozes Livres. Boa noite, boa alvorada, período vespertino ou boa insônia para você que não dorme com o governo Bolsonaro. Estamos aqui no mesmo bate canal para falar novamente economia solidária, agroecologia e experiências do tipo. Aqui no nosso vídeo podcast Vozes Livres, que sempre dão ênfase, dão espaço para aquelas vozes que já gritam por outra economia possível. E hoje não vai ser diferente na mesma toada que a gente já vinha levando aí quando falamos de cooperativismo de crédito. Ainda estaremos hoje falando de finanças solidárias, mas agora de um campo delas. Todo o segmento da economia solidária tem suas nuances, tem seus detalhes, tem suas complexidades e nas finanças não é diferente. Se nesse último episódio a gente falou sobre cooperativismo de crédito, agora vamos estar falando de microcrédito, esse segmento tão importante da economia solidária que trabalha o crédito para pessoas que normalmente não teriam acesso a crédito no dito livre mercado, que de livre não tem nada, o que tem são as vozes livres, essa é a única liberdade. Então, hoje a gente vai estar conversando com o Fábio Maschio, aqui do Banco do Povo, discutindo também esse sistema financeiro. Grandes bancos existem no Brasil, apesar de serem poucos, que concentram muito o acesso a crédito. Essa poupança privada fica na mão de pouquíssimos oligopólios, concentrando riquezas e dificultando o acesso a pequenos empreendedores, a trabalhadores, a pessoas em estado de vulnerabilidade, impossibilitando a eles o acesso ao microcrédito. Então, os grandes atravessadores do dinheiro e das finanças, que são aqueles que estão entre um comprador trabalhador e um vendedor trabalhador, lucram muito nessas atividades de atravessamento. Seja nas máquinas Visa, Mastercard, nas bandeiras dos cartões, nas moderninhas da vida, eles estão sempre rapinando a nossa grana com taxas imensas. E é por isso que eles acumulam e não dão acesso a crédito aos trabalhadores e trabalhadoras que deles necessitam. Mas a abertura aqui já foi muito grande. Eu vou passar a fala aí para o nosso grande Fábio, construtor dessa área das finanças solidárias, mais precisamente do microcrédito. Fábio, se apresenta para a galera aí. Um prazer ter você conosco hoje. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos, como você bem mencionou. É um prazer falar com vocês, Guilherme. É um prazer falar desse tema, que ele é tão relevante, ainda mais nesse momento de pandemia. Meu nome é Fábio, sou gestor do Banco do Povo Crédito Solidário. Atuo nesse mercado de microfinanças há aproximadamente 20 anos. E tem levado essa nossa experiência para a cidade de Campinas também. E além de ter apoiado outras instituições em diversas regiões do nosso país. Bacana, Fábio. Hoje esse tema que a gente vai abordar é muito importante, como você disse, mas não tem nada de muito novo. Já é um tema que ele é abordado na economia solidária, mas também até pelo mercado há muito tempo. A gente tem o Mohamed Yunus, aquele ganhador do Prêmio Nobel, que ficou muito conhecido pela questão do microcrédito, já desde o começo dos anos 2000, fazendo esse trabalho, é claro, na lógica lá, na lógica da realidade do país onde ele estava inserido, onde ele acabou ganhando o seu trabalho com o Grumman Bank, em 2006, esse Prêmio Nobel, o que popularizou muito a questão do microcrédito. Eu queria perguntar para você, Fábio, quais são as diferenças do microcrédito solidário? O que a sua experiência do Banco do Povo puxa desses outros lugares? Qual é a grande diferença do microcrédito solidário do Banco do Povo em relação aos créditos do livre mercado? Bom, Guilherme, antes de falar do diferencial do Banco do Povo, você comentou sobre o Mohamed Yunus. Tem um fato que é bem interessante, que embora ele tenha dado a visibilidade ganhando o Nobel da Paz, a gente conhece pessoas que, mais ou menos nos meados dos anos 90, que iniciaram um programa de microcrédito aqui no Brasil, na região Nordeste. E o Yunus veio aprender a fazer microcrédito aqui no Brasil. E depois ele voltou e acabou aplicando lá em Bangladesh, teve esse êxito todo e chamando a atenção para esse mercado. Mas o fato é que essa iniciativa começa numa época de muita seca e muita fome no Nordeste, onde um grupo apoiado pelo Banco Mundial criou uma série de iniciativas de combate à fome. e uma delas era apoiar pessoas a gerarem trabalho, ocupação e renda. Então, ele veio, entendeu como funcionava e aplicou muito bem. Lógico que ele tem todo o mérito dele, mas acho que é bom que todos saibam que isso começou aqui no Brasil um pouquinho antes do Mohamed Yunus ser premiado. Fábio, essa iniciativa... Desculpa te cortar, mas é que o bate-bola aqui é assim, depois você... Sim, claro. Porque a gente tem muita curiosidade, né? A galera que está escutando pela primeira vez esse debate. Essa questão do crédito solidário que você diz no Nordeste também tem a ver com o Banco Palmas, da ascensão dos bancos comunitários. Eu já vi que muita universidade hoje, já que, por exemplo, o que a gente chama de economia solidária, que em alguns lugares da Europa é economia social e solidária, esses cursos, às vezes, de graduação, pós-graduação, vem estudar o Banco Palmas. Está nesse bojo aí de experiências do microcrédito, essa iniciativa? Não, não. Ela é bem anterior, né? O que acontece... Já é anterior. É, bem anterior. Porque o microcrédito, ele começa com aquela... Não sei se você se recorda, né? Mas, no final dos anos 90, teve uma alta de desemprego grande, né? E aí, as iniciativas começam, mais ou menos, no final dos anos 90. Então, as prefeituras que impulsionam com o apoio de uma metodologia do BNDES, né? Aí, várias iniciativas começam a pipocar em todo o Brasil, né? Só que poucas tinham o foco de serem sustentáveis. Então, durante o período em que os governos continuavam fomentando, essas iniciativas continuaram, né? E, posteriormente, aquelas iniciativas que tinham foco na sustentabilidade social, institucional de imagem e financeira e operacional para poder cobrir os custos, elas caminharam até hoje. Então, a maior parte das iniciativas, elas estão completando aí 22, 23, 24 anos, assim como o Banco do Povo, na próxima semana, vai completar 23 anos de idade, né? Mas esse boom, ele se dá no final da década de 90. Essa experiência que eu estou falando do programa Único, ainda é um pouquinho anterior. É no início dos anos 90, onde um grupo apoiado pelo Banco Mundial, uma série de estudantes da região, das universidades federais do Nordeste, tinham esse projeto e tinham uma série de iniciativas que deram certo naquele momento. Bacana, Fábio. Você podia dizer para a gente, então, como é que se inicia, com mais detalhe, a trajetória do Banco do Povo? Claro. Por aqui, no nosso estado? É, o Banco do Povo, o Banco do Povo Clédio Solidário, ele foi fundado no final de 98, né? A parte documental, a parte de arrecadação de fundos, né? Mas ele é instituído e começa a funcionar no começo de 99. Ele foi o primeiro programa de microcrédito do estado de São Paulo. Então, nós somos pioneiros, né? Dentro desse segmento. Foram iniciativas, então, do prefeito Celso Daniel, da cidade de Santo André, né? Ele entendia que o microcrédito era uma das ferramentas de combate ao desemprego naquele momento. E realmente era, né? Ele com uma série de atores locais que ele convidou naquele momento para que pudesse compor o Conselho de Administração, porque ele entendia que não poderia ser uma iniciativa só da prefeitura. Tinha que ser uma iniciativa da sociedade civil. E, naquele momento, ele chamou a FISA, que é a Associação Comercial Industrial de Santo André, chamou o SEBRA, por questões óbvias, né? E chamou também o Sindicato dos Bancários e Metalúrgicos do ABC, mais o Sindicato do Transporte de Carga também do ABC. Então, juntando esse mix de instituições, o Banco do Povo foi fundado em 1998, né? Para fomentar esse segmento, né? Esse banco começou a caminhar, a caminhar, e chegando no ano de 2003, o Celso Daniel, que é uma pessoa muito visionária, que teve o prazer de trabalhar com ele, falava que ele enxergava além do seu tempo, né? Ele entendia que o banco não poderia ser só da cidade de Santo André, que ele deveria ser do ABC. Então, ele chamou as outras cidades do ABC, né? Então, o Santo André mais as outras seis, que são sete cidades aqui na região, para compor o Conselho de Administração e poder estender esse trabalho para as outras cidades. Por questões políticas da época e partidárias, algumas prefeituras não sentaram e outras não. E aí, nesse momento, adentraram ao Banco do Povo a prefeitura, o município de Diadema, Ribeirão Pires e Mauá. E aí o Banco do Povo passou a ser, ao invés de ser chamado Banco do Povo de Santo André, ele passou a ser Banco do Povo de Crédito Solidário. Seria um banco regional que atendia as sete cidades aqui do ABC. E ele trabalhava com a metodologia que era repassada pelo BNDF. Então, o BNDF também não tinha muito conhecimento do público a ser encontrado, porque o nosso público, o público-alvo, ele muda muito. Tem características diferentes. Se a gente olhar para a região sul e sudeste e para a região nordeste. Com aquela metodologia de crédito individual, a gente tinha muita dificuldade de acessar o público, porque a gente acabava competindo com o crédito convencional. Então, quando você olhava o crédito de um banco amarelo, o banco vermelho, o banco rosa, o laranjinha, e olhava do Banco do Povo, ele era muito semelhante. E aí aquela pessoa que tinha um histórico, que tinha um histórico positivo junto a um banco convencional, enxergava que lá ele teria mais vantagens do que aqui. E aí a gente não tinha muito êxito. E o banco foi caminhando com esse mesmo método até o final de 2007. Em 2007, o Conselho de Administração se reuniu, entenderam que se continuasse com aquele modelo, a gente não ia ter êxito, e decidimos mudar o método de atendimento das pessoas. E aí que entra essa parte do solidário, ela começa a florar dentro do Banco do Povo. Porque nós entendemos que ao invés de a gente fazer um empréstimo de 20, 30 mil reais, para aquela pessoa que tem a porta aberta em uma grande avenida, o ideal é fazer um empréstimo de 500, 600, 700 reais lá na periferia. E aí a gente começa a aproximar o Banco do Povo do seu público-alvo. E aí ao invés de a gente fazer 30, 40 operações ao ano, a gente começou a fazer 200, 300, 400 operações. E a partir daí o Banco do Povo muda de estratégia, e ele começa a ganhar dimensões que extrapolam o ABC. A gente começa a entender que seria possível atender a cidade de São Paulo, ou ir depois, posteriormente, até a região metropolitana de São Paulo. Esse método... O Fábio... Sim. Você diria, então, que não é uma competição com os bancos comerciais, mas sim preenche um vácuo de falta de crédito mesmo, que existe para uma faixa social que não tem acesso já? É... Se a gente fosse falar, pegando o seu gancho, Guilherme, se a gente fosse falar assim, me define a palavra microcrédito. Hoje teriam N definições. Algumas pessoas iam falar que é um crédito pequeno, então é muito fácil o banco convencional fazer um crédito de mil reais e falar, ó, estou fazendo microcrédito. Uma pessoa que é salariado, que recebe os seus vencimentos lá, que tem garantia para ofertar, está acessando microcrédito. Se a gente, com outro olhar, seria o crédito para um microempreendedor. Isso é microcrédito. Agora, o microcrédito que eu faço há 20 anos e que eu acredito que é o mais correto é a promoção de acesso a recurso financeiro. Quando a pessoa, ela adentra a um banco e ele não passa naquela porta diretória, ali já é exclusão. Então, a pessoa que não consegue nem passar na porta diretória, como que ele vai ter acesso a um financiamento dentro de um banco convencional? E quando você senta lá na mesa do gerente, o gerente fala assim, pô, me dá um compromete de residência. Aí o cara, da onde? Porque o cara mora dentro de uma comunidade onde, muitas vezes, o carteiro não chega, tem que deixar a carta no endereço, no endereço lá embaixo, lá embaixo do morro, não consegue subir. Então, assim, o que a gente faz aqui no Banco do Povo é promover o acesso. Para que as pessoas possam acessar e, a partir daí, eles possam desenvolver essa atividade. Aí vai ter a discussão. É caro, é barato? O preço é justo, não é? O dinheiro mais barato é aquele dinheiro que você tem na mão, aquele que você pode acessar. Essa é a questão. Muito interessante, Fábio. Você saberia me dizer, então, qual seria a vantagem do modelo do Banco do Povo em relação aos créditos que a gente acessa dos bancos convencionais? Seria essa própria ausência mesmo? Ou você também diria que há questões das taxas também? Esse circuito mais solidário consegue superar, muitas vezes, os bancos normais? Quais são as condições, geralmente? Quais são os volumes de crédito que acontecem aí? Para a gente comparar um pouco, porque, como a gente discute muito aqui no Vozes Livres, é preciso que a economia solidária seja uma alternativa, seja uma cadeia alternativa que, de fato, supere esse sistema da economia comum do capitalismo. Qual que você diria que são as vantagens do modelo que o Banco do Povo constrói? A primeira questão é o acesso. Eu acho que esse é o principal. As pessoas terem acesso. Por que eu insisto nessa questão do acesso? Porque se a pessoa tiver algum problema no nome ou alguma restrição, ele não vai conseguir crédito no sistema convencional. E aqui nós podemos conceder. Como nós, embora a gente tenha o nome do banco, nós estamos constituídos como um OSCIP, uma ONG que tem a possibilidade de movimentar recurso financeiro, nós podemos fugir daquele script do banco convencional. Então, o primeiro reforço que é o acesso, porque ele pode ter o nome sujo. Segundo, mesmo que ele não tenha comprovante de renda e comprovante de residência, nós também podemos promover esse acesso. E outro fator interessante é que o crédito é sempre ajustado à necessidade do negócio. Por quê? Nós temos um grupo de pessoas que nós chamamos de agentes de crédito, são agentes transformadores, que eles vão até a comunidade acompanhar, vão até a comunidade poder realizar essa visita e entender como funciona o negócio. E a partir daí, a gente sugere uma tomada de valor. Por quê? Porque é muito comum que o empreendedor tenha a ideia de que eu preciso de dois mil reais e três mil reais. E quando o agente transformador vai fazer a visita, ele percebe que o negócio dele não precisa de três mil reais. Isso é de oitocentos, isso é de mil. Então, ele não precisa pagar o juro em cima de um valor que vai ficar parado. Então, isso é de extrema importância. Um crédito na medida certa. A gente costuma falar que crédito é igual remédio. se você dá de mais macro e se você dá de menos não faz efeito. Então, ter essa pessoa que faz essa visita é de extrema importância, Guilherme. Fábio, até isso dá um paralelo aqui com o trabalho que a gente faz no Livres. Muitos agricultores, eles têm um potencial gigante, mas que às vezes por falta de alguma organização ou da própria organização administrativa, às vezes eles não decolam. Então, você diria também que o forte do Banco do Povo vai dar essa noção contábil de como administrar o dinheiro para estruturar esse empréstimo para que ele seja mais fácil de ser pago? Porque isso ainda falta muito na formação do brasileiro. Assim, não queremos fazer uma apologia que você tem que ter esse economicismo ainda, Miriam Leitão, mas alguma noção de administração a gente tem que ter para que os empreendimentos solidários também decolem. A gente sente isso muito dos agricultores. Como é que é essa questão de quem está na equipe para dar esse apoio, o treinamento deles? Como é que acontece? Toda tomada de empréstimo é feita através de uma visita. Então, o nosso agente transformador vai até o local onde a pessoa desenvolve a atividade dela ou até a residência dessa pessoa para tentar entender qual é o movimento daquele negócio. E a partir daí a gente constrói, a gente utiliza uma ferramenta que a gente chama de LSE, que é levantamento socioeconômico. Essa ferramenta ela vai fazer uma coleta de informação primeiro de dados da residência e depois de dados de como funciona o negócio. É importante a gente segregar. Um dos principais erros que o empreendedor convencional ou popular ele faz é misturar essas finanças. Então, muitas vezes ele não sabe nem quanto ele ganha e nem qual é o preço da mercadoria. Então, a gente vai fazer perguntas do tipo quanto ele gasta na padaria, se ele vai à feira quanto ele gasta na feira, quanto ele gasta no mercado, água, luz, telefone, se ele paga a escola alguém para levar alguém para olhar o filho dele. Esses gastos que estão paralelos ao negócio. Depois a gente vai entender dos gastos que são pertinentes ao negócio. Pô, mas eu trabalho na rua. Ok, mas você almoça, você toma café? Então, isso é de extrema importância para nós. E a partir daí a gente vai entender como funciona o negócio. Onde você compra a mercadoria? você paga carreto? Você não paga? Você compra por semana? Você compra mensalmente? Como que você constitui esse preço? Ao final da aplicação desse instrumento, a gente vai ter uma capacidade de pagamento. E aí, fica muito mais fácil do nosso agente de desenvolvimento, em parceria com o empreendedor, chegar a um número comum. Falar, ó, o senhor não precisa de cinco mil reais, o senhor precisa de mil. E uma sugestão, ao invés do senhor comprar mercadoria toda semana, compra para 15 dias. A gente vai dar o recurso, vai emprestar o recurso, você compra para 15 dias. O senhor vai evitar fechar o seu negócio para ir em um lugar distante. Aqui em São Paulo, principalmente nos grandes centros, é muito comum as pessoas irem até o Bras, falar, vai até o Bras fazer compra, vai até a zona cerealista, né? E na cidade do interior também não é difícil, Vem até São Paulo fazer compra. se a gente consegue eliminar uma vinda a São Paulo, ele vai estar mais presente no seu negócio, vai economizar, toda vez que vem, gasta carreto, gasta condução, gasta combustível, gasta com alimentação, né? E aí ele pode ter um rendimento melhor dentro do seu negócio. Então, assim, esse instrumento, ele é de extrema importância. É muito comum, assim, a gente chegar num empreendimento, o senhor vende almoço, quantos almoços o senhor vende? Ó, eu vendo 30 por dia. Quando você olha lá, tem uma mesa, quatro cadeiras. Aí eu fico imaginando, pô, como que a pessoa, 31 pessoas vão comer naquelas quatro cadeiras, né? Aí ele fala assim, pô, aqui almoço a quatro da meio-dia a uma, almoço a mais quatro e eu entrego 12. Pô, entrega dois, sugestão 20. E os outros dez? Ah, os outros dez a gente tem um convênio. Então, assim, a gente tenta entender para ver se tem lógica aquilo que ele está nos falando. Porque o nosso intuito é ajudar, né? Não é nem prestar muito nem pouco, mas mais do que levar o recurso, o acesso ao recurso financeiro, é que ele possa devolver, né? E aí ele não se complique nem com a gente nem dentro de sua área de atuação. Fábio, tem uma pergunta que já vem à cabeça logo quando a gente fala entre crédito e pessoas que muitas vezes estão em vulnerabilidade econômica, estão em locais mais pobres, né? Talvez eu diria assim, né? Nas comunidades, às vezes em favela também, onde rola muito dinheiro na verdade, né? O que existe ali são as múltiplas formas de exploração, né? Principalmente a financeira, com as maquininhas, enfim. Sempre quando a gente fala dessa relação com essas populações e o crédito vem logo à cabeça, e a inadimplência, né? O banco do povo deve tomar calote direto, né? A gente sabe que não, você podia falar um pouco para a gente e também a relação com os negativados, porque os negativados muitas vezes ficam totalmente sem acesso, né? A crédito. Como é que essas relações da inadimplência, o negativado aí e o banco do povo? Essa é uma grande diferença do sistema convencional, né? Quando você senta num banco convencional, você dá o CPF, através do seu CPF, ele já tem uma série de informações, se você é um bom pagador, se você não é um bom pagador, já dá o seu score bancário, e aí ele fala, ó, você pode pegar X e pagar em 24 meses, né? Nós não temos isso, porque a gente está falando de pessoas que muitas vezes não têm conta em banco, né? Quando tem conta em banco não consomem serviços bancários, né? A gente pode falar que são os excluídos, realmente os excluídos, né? Então, o papel da visita desse agente transformador, ele minimiza o risco. Então, quando ele vai lá e ele verifica que a pessoa realmente trabalha ou na casa dela, ou na rua, ou numa porta aberta, isso daí, ele dilui o risco. Quando ele aplica um levantamento socioeconômico, ele vai verificar a real capacidade de pagamento e ele vai emprestar um valor dentro dessa capacidade. Isso faz com que a inadimplência histórica do do microcrédito esteja sempre abaixo de 4, né? Quando você olhar para o mercado, o banco convencional, ele acha que até 15, 20 está ótimo. Para nós, não. Para nós, abaixo de 4 é um bom valor. E quando ocorre algum problema, a gente tem que entender. Porque é comum também, as pessoas estão em área de risco, como você bem comentou. Se chove muito, ele pede a mercadoria, eu não posso lá e que ele vai de ponta cabeça para que ele nos pague, né? Muitas vezes, a gente resolve na inadimplência com mais recursos financeiros. Porque se a pessoa perde a capacidade de pagar, de trabalhar e de investir, como que ele vai nos pagar? Então, a pessoa que está nos devendo, ele precisa de mais recursos para poder comprar mais mercadoria e a partir daí, voltar a nos devolver o recurso em dia. Porque nós também dependemos desse recurso para emprestar para outras pessoas, né? E a nossa relação com os negativados é muito boa, né? Hoje, a gente atende aí, pelo menos 45% dos empreendedores que são assistidos pelo Banco do Povo, são pessoas que são negativadas, né? Pessoas que tiveram um problema, ou às vezes uma morte dentro da família, se enrolaram porque perderam o emprego, ou algum acidente natural, enchente, ele acabou fazendo com que ele perdeu a sua mercadoria, né? Nesse momento de pandemia, não poder trabalhar, eles não conseguem pagar. E se ele tiver que pagar uma conta de água ou de luz, ou fazer uma compra e pagar o Banco do Povo, o que você acha que eles vão fazer? Vão priorizar as despesas dentro de casa, para depois o restante. E a gente tem entendido isso, né? O fato da gente trabalhar com os grupos solidários, né? Que os empreendedores se organizam do modo de grupo. Que eles podem ir de quatro até sete pessoas. Dentro desses grupos, a gente permite que metade das pessoas tenha um problema no nome. Desde que elas se acertem entre elas e concordem com isso, né? E isso faz com que há uma política de ganha-ganha dentro dos grupos, né? Porque há uma solidariedade. E aí eles trabalham como uma rede. Começam a fazer compras em conjunto, eles começam a trocar mercadoria, eles começam a apoiar, um apoiar o outro dentro dos seus negócios. E isso faz com que eles cresçam junto, né? E as pessoas que acabam tendo o nome apontado no serviço de SPC esperava, eles são apoiados de acordo com as suas possibilidades e diminuindo aquela restrição. São incentivados. Então, por exemplo, a pessoa deve lá mil reais, a gente orienta ele a fazer um bom acordo e orienta ele, à medida que ele for tomando empéstimo, a ir pagando uma porcentagem daquele valor. Até chegar um momento que ele é reabilitado a consumir os serviços financeiros convencionais. Fábio, para diminuir, a violência, ela é feita, então, com grupos de pessoas que meio que securitizam porque uma cobre a outra se ela não pode pagar, né? Você diria, então, que, se for isso mesmo, você diria que as próprias relações de confiança, de reciprocidade, né? Antropologia mesmo, né? Essa relação humano-humano, elas são essenciais para garantir essa queda desse risco de inadimplência? Cortando aqui, o Eduardo pediu para eu retornar porque eu cortei, né? Deu uma... É eu que tenho que voltar, Edu? Tá bom. Fábio, voltando aqui essa pergunta, ainda nesse tema, né? Da inadimplência. Pelo que eu entendi, são grupos de pessoas aí que ajudam a amenizar o risco da inadimplência. Se for isso mesmo, Fábio, você diria que as próprias relações de confiança, de reciprocidade, né? Essa relação humana-humano, antropológica mesmo, é o que também garante, ajuda a garantir o menor nível de inadimplência do banco. Coisas que... A impessoalidade mesmo do sistema bancário, do grande sistema bancário, das grandes redes, coisa que é impossível se fazer por lá, que o Banco do Povo faz, você diria que tá aí também o segredo pra essa inadimplência ser muito menor? É um deles, Guilherme, é um deles. Porque o público que nós trabalhamos são pessoas que estão lá na periferia, são pessoas que se ajudam, são pessoas que, quando falta, às vezes, um ovo, ele bate na porta do vizinho. Pô, você me empresta um ovo, tem um quilo de açúcar. Ó, vamos encher essa laje aqui, vamos juntar os amigos aí pra encher a laje. Esse é o público que a gente atende, né? São os públicos que, assim, tem ausência de garantia. Então, assim, quando você vai ao banco, o banco vai te pedir, qual a primeira garantia que ele te pede? O anelite, porque se ele tem a certeza que você tá trabalhando, você tem essa garantia, o comprovante de renda, né? A outra questão, assim, a outra garantia, você tem um veículo? O pessoal não tem. Você tem um imóvel? Tá falando de residência que muitas vezes não tem documentação. Então, assim, a única coisa que eles têm, né, é o contato de pessoas, é a conversa, é a amizade, né? É aquele círculo, né, social onde ele vive. E eles se juntando a uma política de ganha-ganha, onde todos ganham, né? Isso é de extrema importância. Eles estão sendo apoiados e estão apoiando outras pessoas, né? Então, em qualquer momento de dificuldade, a gente não quer que ninguém pague a dívida de ninguém. Não é esse o objetivo. Até porque todos os empreendimentos são visitados, né? E se não tem condição de devolver, a gente não aprova o crédito. Porque a gente também não está aqui para fazer nenhuma caridade. A ideia é fazer uma avaliação solidária, justa, né? De acordo com aquilo que a pessoa faz. E emprestar algo que caiba, né? Algo que caiba no bolso dele, né? E aí, essa solidariedade, ela brota, né? Dentro dessas comunidades. É muito comum são pessoas que muitas vezes, assim, vieram do Nordeste trabalhar aqui e um vai trazendo um amigo, outro vai trazendo um primo e aí começa a fluir isso, né? Isso é um dos fatores, é lógico. As pessoas têm que se apoiar num momento como esse, né? Isso faz parte do nosso trabalho. Com certeza, né? A própria noção de família nas comunidades é muito maior do que a daqui, né? Do nós, da selva de pedra, da classe média, né? Essa família estendida, essa autoajuda, às vezes, no mesmo território, né? No mesmo terreno, aliás, você tem três, quatro famílias que, no fundo, viram uma só, né? E aí, você acabou me falando, Fábio, nessa questão da falta de acesso, do negativado. Até lembrei de uma frase do Rutger Bregman, que ele tem um livro sobre renda básica, no caso, né? Ele fala da utopia para realistas. Ele diz, qual que é o grande problema dos pobres, né? Tem muita pesquisa para saber, né? Qual que é o grande problema dos pobres? O grande problema dos pobres é falta de dinheiro, né? Ele fala, parece óbvio, mas muita gente não entende. Eu acho que esse acesso a crédito que vocês dão, para, por exemplo, quem está, às vezes, negativado, que, para se reerguer, precisa de crédito, que, senão, vai sempre ficar negativado, é o necessário para dar esse impulso. Acho interessante a gente pensar nisso, né? O dinheiro, o acesso ao dinheiro como um direito, né? Como um bem comum. Ele está sendo cada vez mais privatizado pelo Banco Central, que agora é independente, não sei independente de quem, né? Então, é um grande tema político também. Muito bacana estar fazendo essa discussão, Fábio. Eu queria assistir para uma parte mais pessoal que a gente tem aqui do nosso videocast, onde a gente fala um pouco das experiências das pessoas. Eu queria perguntar de você, Fábio. Você falou dos agentes transformadores, por exemplo. Você já foi um dia? Ainda é? Qual que é a sua trajetória, por exemplo, no Banco do Povo que te faz chegar até aqui depois de tanto tempo? Eu ainda sou, viu, Guilherme? Eu ainda sou. Eu comecei em 2000, entrei nesse mercado em 2001, por acaso, né? 2001. 20 anos, exatamente. Eu comecei em 2001 como agente de crédito, né? Eu estava saindo de um desemprego, vi uma oportunidade de vaga, não sabia muito bem o que era e nem a pessoa que estava me contratando também não sabia, né? E aí eu comecei dentro desse mercado. Meu pai era comerciante, meus avôs também eram, eu tinha muita facilidade de entender como funcionavam os negócios. Isso fez com que logo eu tivesse algum destaque dentro desse setor, né? E aí, com alguns meses, eu já virei um líder de equipe, né? Então, assim, eu deixei de fazer as visitas individualmente, eu fazia treinando as pessoas, né? Dentro de alguns anos, eu tive a oportunidade de virar gerente operacional, né? Com equipe grande de agentes, transformadores. Depois eu tive a oportunidade de virar diretor administrativo e agora sou diretor executivo do Banco do Povo, né? Tenho o cargo mais alto dentro da instituição. Mas eu não deixo as minhas faízes, né? Toda quinta-feira eu vou para a rua, vou visitar, vou entender, que só entendendo a demanda que vem da rua que eu consigo gerar transformação aqui em cima, né? Então, isso faz parte da minha trajetória, né? Eu tive a oportunidade de estudar, de fazer uma faculdade já tarde, né? Depois dos 30 anos de idade, porque eu não tinha condição de pagar naquele momento, né? E a partir daí, eu comecei a me especializar em algumas áreas, né? Dentro do microcrédito. Comecei a buscar cursos, né? Dentro dessa área. Então, eu tenho análise de risco pelo Banco Mundial da Mulher, que eu fiz e não consegui fazer na Colômbia. Eu tive a oportunidade de estudar durante algum tempo no campo da OIT, na Itália, né? A diversificação de produtos e uma série de outros cursos e capacitações ligados a esse público, sempre, né? E isso faz com que a gente consiga desenhar algo adequado a essa população, né? Sempre. Legal, Fábio. Cara, é muito bacana ver essas histórias, né? De como que esses circuitos, como esses circuitos solidários emancipam pessoas, fazem eles, se as pessoas se reinserirem, dar novos significados à própria vida. Muito bacana ver que você também é mais um desses. Eu aqui trabalho com livros, né? Não é minha atividade principal, sou professor e pesquisador, mas é muito bacana se sentir parte de algo, né? A gente distribui muitas sacolas aqui de alimentos, sempre falam, nunca é só colocar um alface numa sacola, mas construir outra economia. Tenho dúvida que você deve sentir isso quando está ali concedendo aquele empréstimo tão necessário para alguém. Nessa ideia, nesses vários fatos que você já deve ter passado, de concessão de crédito para as pessoas, tem algum fato emocionante, curioso, divertido? Ou mesmo um caso de sucesso que o Banco do Povo foi essencial para angariar algum empreendimento? Você poderia contar um pouco aí desses casos, Zofá? Bom, Guilherme, tem algo que eu costumo falar para as pessoas, para os mais jovens que adentram aqui no Banco do Povo para trabalhar com a gente. Poucas pessoas têm as possibilidades que eu tenho. A primeira, de aqui desse meu trabalho, levar o sustento da minha casa. o segundo de mudar a vida do próximo, sabe? De poder fazer o bem. Então, assim, isso é algo extremamente gratificante, né? E o terceiro é fazer algo que gosta. Então, quando você consegue juntar essas coisas que é gerar o bem-estar para a sua família, gerar o bem o próximo, fazer algo que você gosta, eu nunca saio para trabalhar, né? Eu saio para sempre fazer algo que eu gosto todos os dias. Então, eu não tenho hora para chegar e ela para ir embora porque é muito gratificante estar aqui, né? E quando a gente começa a olhar essas histórias, a gente começa a dizer, poxa, eu fiz a diferença na vida daquela pessoa, né? E tem uma senhora que eu sempre, 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 me venho à cabeça, ela trabalhava, ela era do empregado, o marido tinha largado dela, né? Tinha com os dois filhos para criar. e ela queria, ela vendia bolos na porta de uma igreja evangélica e ela não tinha, ela tinha que vender, né? Pegar o recurso para poder fazer no outro dia. Quando outras pessoas, às vezes, não tinham condição de pagar, ela não tinha como vender no dia seguinte, só quando ela recebia. E ela pediu dinheiro para alugar um espaço, nós alugamos, né? Recebendo, na época, mais 400 reais para dar jantado para alugar um espaço. Ela alugou, não tinha como comprar os balcões, né? No segundo momento, no segundo empréstimo, ela comprou o balcão e aí ela começou a fazer bolos, doces, salgados e o pessoal da igreja que já conhecia ia lá comprar, né? Aí um dia eu fui lá, eu falei, poxa, mas a senhora não vende, estou vendo que a senhora não vende bebida alcoólica. Ela falou assim, Fábio, é porque o meu público é extremamente infantil e eu não quero ninguém consumindo bebida alcoólica dentro desse meio espaço, né? Eu não quero criança. Isso eu falei, pô, que lógica, inteligência, né? E aí ela falou assim, eu queria que você fosse lá na minha casa. Eu subi umas escadas lá porque na casa dela ela tinha um forno, ela toda feliz porque ela tinha um forno industrial e ela tinha uma dificuldade de fazer os bolos no forno convencional, né? Isso para nós, pô, foi um dia, você sabe aquele que eu ganhei o meu ano, né? Posteriormente, eu encontrei, posteriormente, posteriormente, eu encontrei ela. E qual era o bolo lá, o melhor bolo, qual era o sabor? Com recheio de abacaxi, aquela show de bola, a gente sempre comia, não tinha como deixar, né? Mas um dia, outro dia, passou algum tempo, eu encontrei com ela porque às vezes aparecem uns prêmios aqui para a gente indicar empreendedor, né? E ela tinha uma capacitação e esse prêmio ele era liderado pela Patrícia Proeta, aquela repórter da Globo, né? E aí eu encontrei, assim, a gente perdeu meio que o contato, eu encontrei ela com um bolo, eu falei, eu só estou indo para onde? Ela falou, você lembra aquele concurso que vocês me inscreveram? Eu fiquei com as três finalistas e ganhei um curso lá e agora, toda vez que tem alguma festa lá no programa da Patrícia Poeta, elas pedem para eu levar o bolo. E ela indo levando o bolo para a Patrícia Poeta, uma felicidade. Eu falei, nossa, que legal, eu ganhei meu dia de novo, né? Então, assim, se a gente parar para contar histórias aqui, Guilherme, eu digo, Enes histórias, né? Enes histórias, né? Enes. Que legal, Fábio. Cara, mas ainda assim, falando em bolo, ainda, já rolou aquele bolo no Banco do Povo? Aquele cara que pega o crédito quando você vai ver o cara some, aí, sei lá, você entra no Facebook dele e ele está no cruzeiro tomando um drink. Tem esse também, o cara que escapa com o crédito? Tem, tem, tem. Isso faz parte do nosso negócio, né? A gente, assim, 4% do que a gente empresta fica em atraso e 1% a gente perde. Isso já faz parte do nosso negócio. Isso, as pessoas, às vezes, pegam o empréstimo e não tem condição de pagar, né? E, às vezes, assim, tem aquele que dá o bolo, como você bem falou, tem aquele que acontece alguma coisa, tem aquele que tinha uma ideia de negócio e o negócio, de repente, não vai para frente, né? E aí, assim, a gente tem que entender e tentar encontrar um caminho, porque isso faz parte, isso é muito comum, embora seja a minoria, viu? Muito bacana, Fábio, muito bacana. Daqui a pouco, a gente já está se encaminhando para o final. Eu queria perguntar ainda nesse sentido, imagino que a pandemia pode ter aumentado aí a inadimplência para vocês. Como é que é? Queria saber se muda também o perfil da pessoa que pega crédito com vocês, né? A gente teve uma época de governos progressistas, que faz uma conjuntura mundial também com políticas públicas de combate à desigualdade. O desemprego foi combatido e tal, a gente teve menos, muito menos pessoas em estado de pobreza extrema. Muda o perfil das pessoas, as dificuldades mudam para o Banco do Povo nesses períodos de oscilação? Bom, falando um pouquinho de perfil, né? 65% das pessoas que nós atendemos são mulheres. 58% são pequenos comércios, normalmente querem quase 100% a capital de gira para comprar e vender, porque exige menos qualificação de você transformar, né? 68% tem mais de 40 anos e 35% tem apenas o primeiro grau. Então, vamos juntar alta idade, né? Baixa escolaridade, né? E ser mulher. A gente está falando de pessoas que não teriam emprego no mercado formal. Ou, melhor, teriam mais dificuldades em serem recolocadas no mercado formal. Então, a gente atende o nível de pessoas que são os excluídos, né? Se a gente não fomentar esses empreendimentos, a gente teria... Eles teriam mais dificuldades em manterem as suas atividades, né? E as suas receitas dentro de casa, né? Então, o nosso trabalho é atender os mais vulneráveis, né? Com a pandemia, tem aumentado o número de pessoas empreendendo por conta própria. Embora, ainda não há muita clareza de quando eles vão poder trabalhar ou não, né? Na primeira pandemia, vem uma onda de desemprego, uma onda de pessoas buscando empréstimos e logo em seguida vem os lockdowns fechando, não deixando trabalhar. Então, há uma contradição aí entre a procura e a possibilidade de poder trabalhar, né? Que isso ainda não está muito claro para nós, né? Na primeira onda, que foi lá no início de março do ano passado, a gente tinha uma taxa de não recebimento de 80% de pessoas que pararam de pagar, né? Aí a gente começou a desenhar uma estratégia para estar próximo das pessoas, para incentivá-las a trabalharem de modo diferente, né? Então, assim, incentivar a vender na internet, utilizar nas redes sociais, utilizar o delivery, né? E isso fez com que a nossa taxa caiu de 80%, terminamos o ano com 1,5%. Então, assim, a taxa de não recebimento foi lá embaixo. Então, basicamente, a gente recebeu quase tudo que emprestou, né? Mas a gente nota um novo perfil de empreendedor, né? Atuando no mercado, esse mercado informal, né? Vamos dizer assim, Guilherme. É, eu vejo, cara, como é um desafio muito grande para a gente reorganizar esse precariado que está sendo impactado muito fortemente por causa da pandemia, de uma forma a criar circuitos alternativos, o circuito da economia solidária, né? Temos que entrar nesse debate, Fábio, porque você sabe, está o Dória aí falando em empreendedorismo, falando que isso vai salvar as pessoas, a gente sabe que, no fundo, o que elas fazem não é empreender individualmente, sim coletivamente, de forma associada, né? Nas suas comunidades, com vários tipos de parceria, tais como o Banco do Povo, e esse movimento que a gente acaba engrossando, né? Então, para a gente pensar um pouco aí essas questões das nossas parcerias da economia solidária, estou sabendo aí que está rolando essa aproximação entre vocês e os sindicatos químicos de Campinas, sindicato que também, e região, né? Que também apoia o Livres, Desconstrói o Livres. Como é que está essa parceria aí? Quais são os próximos passos, Opa? É, bem comentado, né? A gente tem feito a aproximação com o sindicato, nós assinamos um termo de cooperação, né? De cooperação técnica, então, assim, a gente tem feito plantões aí uma vez por semana. Com a pandemia, a gente acabou falando um pouquinho, agora a gente está retomando também, feito plantões nas parcerias na cidade de Campinas e dentro do sindicato para atender os empreendedores, né? Da rede apoiada pelo sindicato e para atender também os empreendedores da cidade de Campinas como um todo, né? Então, essa parceria, ela já tem funcionado, né? Já tem um ano, a gente já tem atendido um número específico de empreendedores na cidade, tem colocado recursos financeiros também na cidade e tem cumprido, e tem, assim, preenchido uma brecha, né? que os bancos convencionais não têm suprido aí na região. Tem ido muito bem, viu? E a nossa expectativa é que assim que a gente possa, que as vacinas avancem, né? E que a gente possa avançar com o trabalho, que a gente possa instalar um ponto de atendimento e facilitar com o sindicato na cidade de Campinas para atender de segunda a sexta-feira e assim poder alavancar o número de empreendedores apoiados. Muito bacana. A gente espera que dê muito certo e essa parceria só se consolide e se fortaleça. Mas aí, Fábio, tem uma perguntinha antes da gente ir encaminhando aqui que é tipo a pergunta que não quer calar, né? Tipo, qual o seu salário? Vamos lá. Não o seu salário, mas o quanto o Banco do Povo movimenta, quais são os volumes de empréstimos, os valores. Fala um pouco para a gente aí. Se quiser esconder o jogo também pode, mas dá uma noção para a gente aí da mudança que faz. no Banco do Povo. Assim, nos últimos dez anos a gente colocou mais de 200 milhões de reais no mercado. Então, se você pegar um bairro dentro de uma periferia que a gente coloca lá quatro ou cinco milhões num ano, qual seria o banco convencional que colocou esse valor lá na periferia? Então, assim, aí eu me arrisco. Lógico que não dá para comparar os números nossos com o número do Banco Amarelo, do Verde e do Rosa, né? que são números, mas, né? Vai em cima. Agora, assim, em peste de 300, 400, 500, 600 reais, sabe? Assim, a gente chegou a emprestar 200 milhões. 200 milhões? Eu não ouvi errado. 200 milhões de reais. É, 200 milhões de reais. No último ano, ano de 2020, a gente teve uma queda em relação ao ano anterior por causa da pandemia, a gente colocou 24 milhões de reais na mão de 7.619 pessoas. Isso é de extrema importância. 7.619 empreendedores, eles foram apoiados. Outro dado interessante é que a gente realizou 14 mil orientações. Então, assim, 14 mil orientações e 14 mil contatos com pessoas. É você ou ir visitar, ou você fazer uma ligação, ou você mandar uma mensagem, ou você atender, ou você atender via, via, chamada de vídeo o empreendedor. Então, no meio da pandemia, a gente vira o empréstimo, mas são contatos. Não, e 14 mil são pessoas que tomaram o empréstimo. Se a gente dá algum tipo de orientação, teve algum tipo de orientação das pessoas, né? A gente teve 6.896 ocupações mantidas. Eu vou falar ocupação porque o nível de empreendedor que a gente trabalha não gera emprego. Ele não vai registrar, né? Ele não vai... É mais complicado. Alguns até sim, mas a maioria não. Porque eu falo daquela pessoa que sai para almoçar e deixa, às vezes, o filho ali olhando, o vizinho, um amigo. Então, a gente está gerando uma ocupação. E é familiar, né? É. A gente também realizou 4.372 avaliações em campo. Aí são visitas, efetivamente. E lá, adentrar dentro da residência, dentro do comércio, para apoiar. Então, assim, é de extremo importância um trabalho como esse. Tem como você falar que não é relevante, né? Então, assim, a gente colocar 24 milhões de reais em um ano e ter uma imprensa abaixo de 4%, é um êxito do negócio, né? Eu costumo falar, Guilherme, que, assim, é muito comum quando a gente fala principalmente de pobre, as pessoas falam, ah, não pode dar, você tem que ensinar, você não pode, você tem que ensinar a pescar, você não pode dar o peixe. Não é clássico. Eu acho que isso é clássico, eu acho que isso é uma verdade, né? Só como você ensina a uma pessoa a pescar uma pessoa que está com fome? Primeiro alimenta, depois a gente pesca. Entendeu? Como que você vai ensinar? Como que você vai ensinar a uma pessoa a desenvolver uma atividade se a pessoa não tem como comprar vara? Ela está com fome, não tem como comprar vara. Com certeza. Então, assim, eu acho que tem etapas que acontecem que antecedem o você ensinar, né? E o Banco do Povo, ele tem cumprido um pouco dessas etapas, né? Que é, primeiro, a gente... estancar a necessidade básica, depois a gente financiar a ferramenta para que depois ele possa fazer outras coisas, né? Isso é um pouco do trabalho que nós realizamos. Bacana, Fábio. Cara, muito... A gente tinha um monte de coisa para falar ainda, mas vou fazer umas perguntinhas rápidas aqui, papum, para a gente ir fechando. Qual seria o leque aí de empréstimos? De que valor a que valor, mais ou menos, vocês costumam emprestar? A gente costuma falar que os empréstimos dependem muito da capacidade do negócio de receber. Mas eles têm... Eles vão de R$50 até R$21 mil, né? Bacana. Com uma média de R$2.700. Uma média aí, mais ou menos, R$2.700. Muito bacana, né? Isso permite dar uma capitalizada, né? em negócios que podem se desenvolver. Outra coisa, Fábio, que rola muito aí que eu acho que as feministas estão certas. As mulheres, geralmente, são as que mais pegam esse tipo de empréstimo e são as boas pagadoras das finanças solidárias. Você confirma? 65% do nosso público são mulheres, né? E elas têm... A mulher, ela tem uma... A gente sabe que a mulher acaba tendo uma jornada dupla, né? Ela tem que cuidar da casa, dos filhos e do empreendimento. Então, assim, muitas vezes elas são o chefe da família, o chefe da casa. Então, o comprometimento com o negócio é muito maior. Porque se ela perde aquela renda, ela não vai conseguir garantir a segurança familiar dela. Então, assim, elas normalmente são melhores pagadoras, sim. Tem que confirmar. Bacana. Imagino que isso ajude até a fazê-las escapar de situações de sofrer violência, de se emancipar um pouco, né? Em relação a... A essa relação que o machismo as coloca, né? Também, Fábio? Sim. Isso é um papel não só do Banco do Povo, mas de todas as instituições que trabalham com microcrédito, né? Porque, a partir do momento que você gera a renda para a mulher, você emancipa ela, né? De ficar embaixo do teto submisso ao homem, né? Isso gera uma baita da ciumeira. A gente sabe nisso, né? O homem quer pagar as contas. E, muitas vezes, a mulher, ela exerce a atividade escondida do homem, né? Então, assim, ela acaba comprando. Tem muitos casos que ela faz escondido. Ela não quer que a gente chegue lá no momento que ele esteja, né? A gente tem que mandar, às vezes, um agente transformador do sexo feminino para que não cause uma ciumeira, né? E a gente nota que todo o dinheiro que ela ganha, ela acaba investindo na sua residência e seja o marido saber. Então, isso é uma importância, né? Empoderamento das mulheres. Com certeza. Até o função de combate ao machismo tem o microcrédito. Cara, você ali deu uma aula aí para a gente. Eu fiquei pensando em várias coisas aqui. quando você chega nessa questão de falar que não gera emprego também, é por causa de uma questão formal. O Estado teria que dar condições de serem reconhecidas várias atividades que hoje estão na informalidade, né? Me viu várias coisas agora. Você falou das mulheres, por exemplo, em Salvador e no Rio, existe o... É regularizada a atividade econômica baiana do Acarajé, porque aí ela pode ficar ali na esquina da rua, montar sua banca tranquilamente, seu tabuleiro, vender. Ali, a partir disso, dessa formalização pelo Estado, de ver que essas formas de trabalho, que a economia familiar, essa economia coletiva existe, se o Estado reconhecer, seria muito mais fácil de formalizar essas formas de trabalho que também existem e a realidade concreta, né, Fábio? Eu queria, então, já encaminhando aí, você comentasse um pouco isso que eu falei, mas também dizer para a gente quais são os desafios do Banco do Povo nesse próximo período e deixar sua mensagem aí para todos os nossos solidários e solidárias que nos escutaram aí nessa jornada em mais um episódio do Vozes Livres. Bom, é fato que quem gera emprego no nosso país hoje são os pequenos, né? Porque você pega uma grande indústria, o governo acaba isentando impostos dessas montadoras, né? O caso da Ford agora aqui no ABC gera alguns empregos e na hora que ele ficou anos aqui aproveitando a isenção de impostos e agora pegou as malas e foi embora, mexendo o povo desempregado, né? Mas o fato é que a empresa é grande e ela gera emprego, mas os microempreendedores podem gerar ainda mais. E há duas coisas que eu acho que é importante. A primeira, que não há uma linha de orientação e capacitação adequada ao micro. Há para o pequeno. Então, quando você adentra dentro do Sebrae, ele fala um linguajar técnico que o pequeno não sabe. Eu estou falando de empreendedores que muitas vezes eu tenho que mandar áudio porque se eu escrever no WhatsApp ele não vai entender. Ele fala assim, manda áudio que eu não consigo super em óculos. Mas não é que ele está assim, ó, você não sabe ler. Então, acho que a gente deveria adequar a linguagem de capacitação aos empreendimentos pequenos da periferia. A outra linha de raciocínio, Guilherme, que eu acho que eles têm uma importância é que a gente pudesse ter uma legislação mais adequada a esse público. Aí o governo fala, pô, mas eu criei o MEI. O MEI a pessoa se regulariza pela primeira vez. Qual é o nível de inadimplência do MEI? É altíssimo porque a pessoa não dá sequência. Então, acho que deveria ter tanto a capacitação adequada para essa população como também a gente pudesse ter uma legislação mais adequada, né? Falando a língua dessa população, né? E o recado que eu deixo para os nossos amigos solidários é que, assim, a gente tem que persistir, a gente tem que insistir, né? E o caminho para que a gente possa ter a economia melhor é compartilhando, compartilhando informação, compartilhando com conhecimento, né? Para que a gente possa caminhar juntos. Fábio, então vamos ficando por aqui. Pode mandar um abraço aí para todo mundo, dar sua última mensagem. O seu até logo porque esperamos te ver novamente por aqui. Bom, Guilherme, agradeço o convite, agradeço também o Vitor e o pessoal, toda a galera dos químicos aí que nos apoiaram, tem sido grandes parceiros para a nossa para a nossa implantação aí na cidade de Campinas e toda a região, né? Estou à disposição. Acho que esse tema ainda tem muito para a gente discorrer, para a gente entrar, né? E sempre que preciso estou aqui com vocês. Estamos juntos. Obrigado. Muito bacana. Esse foi o Fábio Maschio que participou com a gente de mais um Vozes Livres. Já aproveito e peço aí o nosso jabá para vocês. Compartilhem com os amigos, com as amigas, com os companheiros, com todo mundo que sonha com uma economia diferente. Eu já fico aqui, já fica o nosso convite novamente, Fábio, para a gente conversar outras vezes e debatendo, que você acompanhe com a gente aqui o videocast e o podcast para que a gente se fale mais vezes. E eu peço novamente aí compartilhem e divulguem o nosso canal e a gente vai estar aqui nas próximas sextas-feiras no mesmo bate-horário. Tá bom, pessoal? Até a próxima, até o nosso próximo episódio que vai ser o sétimo. Um abraço solidário a todos vocês. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.